Nós vamos à Rádio Campina FM, de Campina Grande, na Paraíba, e quem fala conosco é David Veiga. Bom dia, David. Bom dia, Max. Perdão, bom dia, Max. Bom dia, secretário de Equipaiva. Bom dia. A Campina, eu gostaria de perguntar se os problemas existenciais estão centralizados junto com ferramentas de controle para evitar uso político nos períodos eleitorais. E caso essas ferramentas existam, se essas ferramentas estão agindo de forma eficiente e elas são suficientes para reprimir os programas assistenciais de forma eleitoral nesse período. Bom dia, David. Bom dia aos ouvintes da Rádio Campina FM. Eu gostaria de começar destacando que Campina Grande também vai ter um grande trabalho, ou deve estar tendo um grande trabalho entre janeiro e fevereiro. Praticamente 3 mil famílias tiveram benefício bloqueado no início de janeiro. Isso é mais ou menos metade do público da revisão cadastral. Então é muito importante que as famílias de Campina Grande que tiveram seu benefício bloqueado, que elas procurem a Prefeitura e é muito importante que a Prefeitura procure essas famílias, faça a atualização dos cadastros, para que a gente tenha o menor número possível de cancelamento de benefícios na Folha de Março. É excelente a sua pergunta a respeito de controle, porque, na verdade, esse é um esforço muito grande que nós estamos fazendo. As informações do Cadastro Único, elas são cruzadas com uma série de outras informações, informações oriundas do próprio Governo Federal, para que a gente detecte situações em que a informação do cadastro pode estar equivocada. E aí nós pedimos para as prefeituras para fazer o que nós chamamos de averiguação, para que a Prefeitura visite essa família e cheque se há algum equívoco na informação que tem no cadastro. A informação, se tiver equivocada, não precisa ser de responsabilidade da família, pode ter havido algum erro no percurso de cadastramento, mas, durante esse período, esse processo de averiguação, há feita essa checagem, algumas vezes as famílias, de fato, já não estão mais com o perfil do programa, elas são excluídas do programa, outras vezes nós chegamos à conclusão de que a informação do cadastro está correta e que a informação de outros cadastros que nós utilizamos para verificar o cadastro único, são incorretas. Então, esse procedimento de averiguação é feito nacionalmente, no ano de 2011, inclusive, ele foi feito de forma concomitante ao processo de revisão cadastral e, com isso, nós evitamos que o programa tenha grande fraude ou coisas desse tipo. Então, o programa é bem controlado, ele é um programa que evita fraude, não que elas não possam acontecer pontualmente, mas é um programa que tem um controle muito grande. Não, ele é um Google que é um projeto claro que é importante.